Olha, então, esse negócio aqui, ó, você tem que pegar um relógio Champions, aí com a frente quebrar aqui, ó, vamos usar a câmera mais perto pra filmar aqui, porque o negócio é quebrado, você tem que pegar uma bolinha de gude grande assim, ó, aí você coloca dentro do relógio, dentro do relógio, aí você tem que girar, aí você tem três chances, três, três chances, você coloca aí três vezes, você perdeu, aí você tem que ficar girando, girando, aí é tudo isso além de um minuto. E a bola tem que ficar se movendo, se a bola não ficar parada, você já perdeu uma chance. Perdi, mas por favor, eu achei você no seu canto.